Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Que nasceu aqui no município, nas fazendas Pedreiras. E também se formou em Medicina, que é uma universidade de Tadeuola, Bahia. Ele também fez doutorado em Genebra, na Suíça, em Geatria. E além disso, é um grande entusiasta das questões ambientais. E também um grande defensor dessa terra que ele viu nascer. Então, para fazer aqui uma fala sobre São Miguel de Mata e seu histórico, eu convido aqui o doutor Inácio Calagante e o doutor Moça. Bom dia a todos. A história de São Miguel começou bastante há muito tempo atrás, muito antes dos seus 126 anos de fundação do município. Nossa cidade, nosso núcleo habitacional aqui nessa sede, começou exatamente, mais ou menos, em torno de 1550. 50 anos depois do descobrimento do Brasil, já existia a fazenda São Paulo, ali em Vazedo, que tem um morão na prensa da Casa de Farinha, com uma data de 1550. E a gente sabe também, pela história, que durante 50 anos depois que o Brasil foi descoberto, os colonizadores portugueses permaneceram basicamente colonizando e difundando vilas no litoral. Foi assim que surgiu a Ideus. Primeiro foi o Porto Seguro, depois veio Salvador, Ideus, e depois, a partir desse núcleo, foram transformados em capitanias, que era uma extensão de terra além da vila, que também faria parte com um pequeno estado, ao donatário que fosse responsável pela sua colonização. Então, aqui na nossa região, já na Capitania da Bahia, que foi fundada em Salvador, e a partir daí, 50 anos depois, começou a se pensar em uma penetração para o interior, e a colonização se fez através, principalmente, das bandeiras procurando minérios e dos agricultores procurando se fixar nas terras indígenas. Os índios que aqui habitavam eram os índios carilis, que também faziam parte de uma penetração do PIC, que era o geral do Brasil, e Guarani. Mas os carilis tinham uma característica muito especial. Eles não eram carnívoros, não consumiam cor, não eram antropófilos, não consumiam carne humana, e também eles tinham um grau de civilização e de cultura superior ao que existia no Brasil na época. Raja Vista, que foi descoberto por mim, que é essa a hora também deu a ver essa chance, descobri uma esfinge entre o município de São Guilherme, animada, se despedrado, que eu chamei de esfinge do Rio Vermelho, por se localizar justamente na faixa daquele rio, que é um animal de porte grande, construído em granito, e que, certamente, tem mais de 500 ou 600, como ninguém sabe tratar, mas com certeza mais de 500 anos ele tem. Antes, o chão de fogo, muito antes, ao descobrimento do Brasil. Essa esfinge fica, como se fosse um javali, bebendo água naquela cachoeira do Rio Vermelho, apesar de ter sido muito depredado, muito estragado, mas ainda dá para se manter o mamamento que poderá ser restaurado no dia. Esse filme de Brasília, tem um amigo meu que tem um site, pedi de umas fotos, ele está tentando divulgar com esse filme que está saindo agora em Cidade Perdida, ele quer fazer uma analogia entre esse filme do Rio Vermelho, em Cidade Perdida e Gabriel Soares, que também é citado na história. Gabriel Soares foi um bando antes, parente do primeiro governador-geral da Bahia, que penetrou pelo Rio Paraguaçu e diz ter encontrado uma serra, nessa serra é uma cidade perdida, com muitas características de civilização, muito superior. Provavelmente, se a gente for fazer uma analogia, vai achar que essa cidade perdida, que não foi provável que exista até hoje, mas que não é, tudo nós devemos afastar da utilidade, que ela ainda existe, em forma de ruínas, na nossa serra, provavelmente seria na Serra da Gigué, que é o primeiro obstáculo, assim, importante a ser vencido para quem tentava penetrar para o Brasil naquela época. Então, seria aqui na Serra da Gigué, também, que estaria essa cidade. Hoje, a gente tem, se finge, que fala em favor, que a grande civilização ocorreu aqui, quando tudo que se conhece do Brasil, atualmente, dos índios, eram somente artefatos primitivos, com cachimbo, com rã, com una fúnebre, e essa esfinge, realmente, é o primeiro e único argumento indígena, conhecido até o momento, no Brasil, de porte, realmente, uma escultura muito semelhar, muito similar àquelas construídas pelos índios da Tego Maia, na América Central, e daí, a gente também, poder já fazer outra relação, que seria uma interrogação, seríamos nós, descendentes dos maias, da grande civilização que existia na América Central, um povo tão civilizado, tão aglomito, tão avançado, não teria condição de navegar do Itálio, a chegar até as nossas costas, que penetrava um dos nossos rios, e vinha, então, a colonização, com um pequeno núcleo, aqui na nossa região, para isso, também, confirmar a minha, a minha suposição, a minha teoria, a gente veio, por exemplo, a origem da família Maia, no Brasil, a primeira Sede Maria, então, foi conseguida, a uma, um descendente, de sobrenome Maia, veja como foi, os corretadores portugueses, então, começaram a criar vilas, no litoral, uma das vilas primeiras, que se fundou, foi a filha de Jaguarim, na Bahia, em todos os santos, a qual, o São Miguel das Madas, fazia tarde, eram 12 levas, o primeiro, uma Sede Maria, que uma pessoa recebeu, para colonizar, que morava em Jaguarim, quem era essa pessoa, Úrsula Maria das Virgens, Úrsula Maria das Virgens, uma mulher, com três nomes próprios, praticamente, sem sobrenome, e, foi levada, pelos jesuítas, para Jaguarim, quando foi educada, e transformada, em herdeira, dos jesuítas, essa senhora, casou depois, com um invasor francês, de sobrenome, Bittecu, e Bittecu, embora a origem, seja, da Bélgica, na época, a Bélgica, que eu pertencia à França, era colonizada, pela França, e, inclusive, as outras, que vieram francês, os piratas, que tentaram fazer, a invasão, aqui, no nosso litoral, eram, também, descendentes, franceses, do Bélgica, da família Bittecu, então, o Sula Maria das Virgens, casou, um desses invasores, que chegou, até Jaguarim, e, o seu filho, nasceu, com o nome, de Alexandre, Maria Bittecu, então, no nome da mãe, não tinha nenhum nome, Maia, no nome do seu descendente, já tinha, Maia, no nome, então, Bittecu, do pai, e Maia, provavelmente a mãe, seriam, ali, que a Maia, que foi adotada, pelos jesuítas, com a exterminação, porque, antigamente, a gente sabe, que não se cultivava, a cultura nenhuma, tentava, a cultura da subsistência, do domínio, pela força, e, se da frente, tivesse uma turma indígena, por mais cultura que tivesse, por mais, sabendo mesmo, que pudesse transmitir, era simplesmente exterminada, em nome da colonização, poderia ter se exterminado, nessa cultura, Maia, aqui na nossa região, sobrando somente, essa moça, essa filha, essa criança, que foi criada, pelos jesuítas, que não tinha, sobrenome Maia, mas que deu o nome Maia, ao seu descendente, então, isso tudo é para a história, investigada no futuro, você vê, como sobrou das matas, é importante, bom, depois, também, nessa época, vocês sabem, que os portugueses, sofreram muitos ataques, de vazão, dos franceses, dos holandeses, e, numa décima das holandesas, os holandeses, vendo que era muito difícil, conseguir conquistar Salvador, naquele ataque frontal, à capital baiana, resolveram fazer um cerco, para tentar arrumar um cerco, a cidade por trás, indo pelo reconto, então, eles embarcaram na, na, não, 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 a invalência da Foito, do Moro de São Paulo, desembarcaram no Moro de São Paulo, e uma equipe, enquanto outra parte da espada, atacaram Salvador, uma parte da espada, situada, aí, em Moro de São Paulo, resolveu fazer uma penetração, pelo interior, na Céquice de Salvador, pelo flanco, por trás, então, houve essa tentativa de invasão, também, pelo, pelo, pelo continente, certamente, entrando pelo rio de Guilhissá, vieram até Laje, e aí, como o rio, se inclina a correr, para o nascente, que fica no oeste, não interessava a eles, eles teriam vir para Salvador, retornaram para Salvador, em sentido, São Miguel, o parceiro, Santo Antônio, nesse índere, a espada, que estava em Salvador, tinha sido expulsa, tinha sido, é, banida, da em Salvador, e, a espada, que estava em Valença, acompanhou a de Salvador, passou por lá, e levou a da pista, que estava fazendo parte, resultado, esses colonizadores, ficaram sediados, aqui na nossa região, daí, você vê, a grande quantidade de pessoas, louras, e a cultura das flores, aqui na nossa região, quem é mais antigo, lembra, que se cultivava muito, aqui, São Miguel, Géras, Géras, mas, da pouca, não era, de geladão, de trem, e voltaram para Salvador, essa cultura, de agricultura, da parte, paisagia, de jardim, é muito característica, da colonização holandesa, até hoje, e, mesmo sobre aquele nosso famoso, da manta de, quem não lembra, da manta de madeira, que a gente usava, aí na escola, o penar de madeira, com o outro por cima, e, também, é uma invenção holandesa, um tal, da manta de madeira, e, a gente vai ver, também, no livro do topo, da cidade de Santo Antônio de Jesus, o primeiro egípcio de óbito, que existe, é a história, de um holandês, morto, e foi enterrado, entre a madeira, e a madeira com Jesus, e tem o registro, do seguinte maneira, o land vital, da nação holandesa, e isso, por volta de um livro, daqui a 1720, ou, realmente, em 1724, no livro, a seta de edificação holandesa, então, esse grupo, ficou aqui, outra característica, que eles implantaram, foi a religião protestante, naquela época, era o domínio, a igreja mandava, o direito, mandava, a igreja católica, mandava, no sistema, então, os holandeses, foram muito decididos, também, por isso, e já chegaram aqui, também, tentando implantar, um novo regime, ou uma nova religião, que estava surgindo na Europa, naquela época, e, para a qual, eles faziam parte, então, foi em Macedo, um dos primeiros lugares, onde, os evangélicos, chegaram, e tentaram, colocar a religião, evangélica, e, conseguiram, muito tempo depois, ainda ser, uma necessidade, onde a religião evangélica, conseguiu, tem uma igreja, tem um culto, tem um pastor, e, era muito decidido, pela igreja católica, na época, eu me lembro, e, a gente, criança, sempre a porta dos cultos, fazia anarquia, fazia alcazar, não deixava os evangélicos, praticar o culto, e, nenhum pai da gente, nenhuma autoridade, proibir, aquela, desespero, não é, a profissão de fé, de cada um, isso era muito comum, e, se colocar, é, angalha, pastor, quando passaram, ou, colocar, angalha, pastor, e, lá, aconteceu isso, aqui, no Brasil, São Miguel, quando mudaram, parceiros, estivessem protestando, um parceiro, que me abrô, a sorte é que, aqui, a família que era protestante, que era a família, a família de, Tia Jirofá, de Alfredo Nunes, era uma família muito boa, muito pagada, muito pedista, e não, não tirava, não, não, isso falava muito, a, a agressão, daqueles que eram, contra a sua profissão de fé, então, tudo isso aconteceu, nos inícios da colonização, São Miguel, conta essa história, esses holandeses, a gente, muito aprendeu, e aproveitou, mas, eles estavam vendo aqui, todos os portugueses, essa, 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 que a gente chama de, Cés Maria, essa extensão de terra, que ele já varia, na Serra da Igóia, e primeiro foi o São Maria das Vidas, passou para Antônio Góes, Escová, eu quero que vocês prestem atenção, os sobrenomes, e fundaram, derramar o seu sangue, para as nossas cidades, tinham a existir, então, foi a família Tentú, foi a família Drag, foi a família Borges, a família Escová, que vai sair daqui, deve estar com a metralina, mas, o São Miguel Dourado, mas, esses foram os primeiros colonizadores, então, o Antônio Góes, Escová, recebeu a Sess Maria, e tinha por obrigação, de respeitar, o território indígena, não podia construir, em terra onde os índios estivessem ocupando isso foi respeitado mas para garantir esse respeito, vieram pra cá os jesuítas insediados em Jaivalí que vieram aqui e fundaram e começou a reunir o primeiro número habitacional do São Miguel da Armas começou então a criar a São Miguel da Aldeia São Miguel da Aldeia era uma missão jesuíta para proteger os índios dos construzadores que estavam tentando já desde aquele tempo exterminar sobretudo expulsaram as terras que eles eram realmente os proprietários esses jesuítas se instalaram aqui e fundaram primeiro uma igreja lá em São Roque e aqui onde hoje a igreja Patriz, ali naquela esquina onde hoje o pai de Dionísio, que antigamente era o sobrado do seu altar, que tinha uma casa de comércio, que tinha outra dona Pinha e seu rodeio, pai do Anílio nosso, inclusive candidato à vista da chave de laio e ela foi dele com essa família indígena que foi o primeiro ali, sete ou essa missão jesuíta com o intuito de proteger os índios então, São Miguel era até a igreja São Roque o escritério velho subindo até a igreja São Roque e essa parte da esquina pertencia aos índios e era respeitada por um território indígena e tinha essa missão situada ali onde hoje é o pai de Dionísio que antigamente fazia parte que tem aí nas fotografias da época uma grande casa um sobrado antigo que conhecia a dona Pinha a mãe do próprio rodeo e hoje tem sido residencial ainda aqui nessa cidade infelizmente a casa não existe mais mas ainda existe foto para aqueles que pretendam fazer alguma pesquisa esses tipos foram protegidos pelos jesuídos até um certo ponto mas a colonização pressionava a crescer a jogá-lo mais para frente a empurrar e terminava ganhando também a cidade de São Miguel das Matas eles foram pela rua do fogo foram subindo e São Miguel das Matas os índios sentiados aqui resolveu se refugiar no Cruzeiro o único, o último retudo indígena que existia aqui perto de São Miguel eles saíram daqui os índios ainda foram expulsos do Brasil na época com aquele pombal e os vitificados desprotegidos e eles foram atacados e resolveram eles não só tinham a saída e pular mais alto e era mais fácil se defender e foram para o Cruzeiro lá no Cruzeiro eles ainda resistiram um tempo se a gente tivesse a escavação colar em conta ainda muito objeto cerâmico é planificado até pode ser que uma escavação com um trabalho arqueológico mais sério mas até encontrar outros já cheguei mais importante e inclusive encontrei uma conta capa indígena lá de Feitim de Acarantá e foi ali que eles deram vamos dizer assim o suspiro final das suas vidas aqui em São Miguel a nossa cidade foi tornada pelos colonos portugueses na maioria deles e começaram a cultura principalmente da devastação das nossas florestas e começou então a gente comecei a madeira o lugar da madeira se plantava de obra primitiva de sua resistência mas muita madeira foi estragada e danificada em uma floresta que existia aqui está aí o nome de São Miguel das Matas não existe mais veja por exemplo esse monumento que eu tentei fazer aqui na praça com o vice-prefeito isso significa que nos documentos que eu pesquisei encontrei um registro de para tirar a madeira você tem que ter uma autorização uma madeira de um diâmetro um talon de 12 palmos um nove palmos um diâmetro você para poder tirá-la da madeira você tinha que ter uma autorização na câmara e uma autorização de um juiz de pai então eu podia chegar aqui até a minha tinha um pé de pau e eu ia lá encontrar não era assim não é um fato não foi por isso que nossas amadas deixaram de existir lei existe proibir dentro da organização mas ninguém cumpre e me respeita e o resultado está aí hoje sou amiga das Mases que está em aquela unidade que eu até até sabendo e por causa disso uma doutora veio pra cá que eu condeno a gente conseguiu eu podia conseguir uma doutora com o mesmo recurso também que queria uma doutora mas eles são milionários elas vão na minha pela unidade pública eu não concordo e acho que a gente tem que partir para projetos realmente que possa reflorestar se a gente quiser se continuar assim até aquela aquela doutora ficar perdida no futuro vai ser caralho lá também de lá então a gente quer manter água quer manter água tem que manter água não existe outra saída e nós já não é eucalipto não é pino não é madeira o lugar que existia aqui então quem tem aqui eu ouvi falar na mata de Douro na mata do Cravação na mata de Maerda existe na 2,3 canto de pastagem de gado fez falta da São Miguel fez e ligou muita gente o gado que está comendo de lá ficou mas o povo agora fica que o Pino não eu não estou condenando o Zé Renato de ter apelado para esse último recurso estúpida ele sabia muito bem que durante o inverno os militares que estavam tentando apoiar os alunos que estavam tentando tomar as terra deles ficavam praticamente indefesos porque a prova não olhava e eles não tinham como encontrar isso o vírus acaba com todo o vigor com toda a força e por muita gente que morreu morreu muita gente e apagou ao ponto que se estabilharam os carilhistas que não fugiram ficaram realmente de imperdúria de lástima que na época a imprensa local noticiou na capital e veio então aquela da sociedade trazendo comidinha falha morte depois da sopra e isso resolveu externo realmente nossos índios aqui na região e os colonos tomaram parte com o conceito Monte Cruzeiro que é uma cidade antiga com muita história dali em Monte Cruzeiro partiu a colonização para a parte profunda do território nacional e o de conta da cidade que liga Minas e a cidade que liga Raimel Monte Cruzeiro foi dada como donatário português lá do José Francisco Antônio Feio nome feio com sobrenome e esse realmente era um grande bandeirante depois foi fazer a cidade aqui nos Aigel deixou eles aqui com os filhos tomando cruzeiro foi realmente um núcleo de colonizador muito importante são cantamadas pertencendo a Jaguar Mívelinda participou de toda aquela colonização no início inicial vieram também muitos franciscanos depois que os os Jardim foram expulsos vieram os franciscanos que se localizaram ali na vila de Acaju e fundaram um convento ali em Acaju e outro convento onde hoje a fazenda de Pequim e até hoje a fazenda de convento e se vieram os franciscanos tentando colonizar ajudar a coordenação e lá eles acharam que era a doutrinação que eles estavam fazendo também dos povos selvagens e depois dessa tentativa Nazaré foi criado com o rio e passou São Miguel então a pertencer ao município de Nazaré e o município de Nazaré São Miguel era conhecido com mais roças de Nazaré porque era justamente aqui que ia toda a produção mal parte da produção agrícola e abastecia o comércio de Nazaré e que dali a pessoa passou a ser conhecido com mais de Nazaré e depois de um certo tempo aqui os políticos locais o padre Pompilho que era amigo pessoal que o município de São Miguel de Jesus e perdeu missão e para punir São Miguel de Jesus o município diminuiu o território de São Miguel de Jesus e apresentou um projeto de emancipação de São Miguel das Armadas e foi aceito pelo governador José Gonçalves e aí a rua hoje no posto médico aqui na na cidade de Romônia chamado governador José Gonçalves foi governador da época e assinou o decreto emancipando São Miguel e transformando em município a partir daí vários prefeitos tentaram colocar essa terra para frente e eu acredito todos na maioria realmente que foi o meu propósito de de vir para o Brasil esse novo localitacional e esse novo de colonização algo nesse tema que prefere esquecer que não pensava bem assim que pensavam em seu bem próprio e que usaram e versaram aos recursos que deveriam ser do corpo para o seu patrimônio particular mas a história se encarrega se não condená-los de esquecer ficar lembrados aqueles como é que ficaram a luz não podendo ser enredado por não estar acabando o buraco em estrada de suburbia nem estar fazendo festa grandiosa em São João eu acho quem quer festa faz festa se o povo realmente está seguindo festa faça sua festa se começa a seguir em festa junto se o presidente se é a mão e faz a sua festa a prefeitura contribui na medida do código que não é descalado em termos da comunidade perdidos ele não vai passar no barco no arco de chuva estava onde ele não vai fechando o braço não concordo com a história da da caravidade pública e da fé barbarela tem todo respeito a ele mas também tem dado direito de história que não concorda não vai em uma crítica não é focho fiz uma 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 comentária na internet até de forma humorada e leve mas a gente tem que se expressar ninguém pode colocar e fechar a boca de ninguém errado ou certo você tem que manifestar é que toda pessoa também deve entender sempre que pensa é que o cara não tem suas razões eu vou dizer Renato não me arrem agora todos os outros candidatos conhecessem se soubessem que existia também potenciais deles mas achei que no ponto geral o rico dizer Renato era o melhor para a gente ter uma administração mais mais centrada em em secretária com a distribuição dos públicos e essa coisa do paternabilismo da parte do outro de árvore e do lunes usando essa realidade ou achando isso para resolver o problema da população eu sinto muito triste porque eu tenho que mudar o meu dia de São Miguel e que ninguém pensa que a cidade protesta e perde o primeiro negro aqui é porque eu sou um cara muito sério apesar de precarial eu moro em é veracruz hoje em dia então acho que eu não sou na cidade minha parte continuar voltando aqui São Miguel e afirmando domicílio eletrol que eu não tenho enquanto meu coração sai daqui e quando eu morrer eu vencei derramado do cruzeiro sozinho mais perto do céu porque eu amo essa terra então obrigado Obrigado.